Veja, amém? Louvado seja o Eterno. A oferta do Senhor. Eu gostaria de ler aqui, que você ficasse de pé, primeiramente. Vamos ler aqui no livro de Êxito, no capítulo 25, apenas um verso. Vamos falar sobre uma palavra que está dita aqui nesse verso. A palavra do Eterno nos diz assim, Diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que me traga uma oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Amém? Todos nós sabemos que esse era o momento em que eles estavam estabelecendo um templo e estavam recolhendo ofertas para se montar, todo tipo de riqueza. Só que algo interessante que nos chama a atenção e nos traz uma lição muito especial é essa palavra, cujo coração o mover está para isso. Ou seja, o coração está voltado para estar ofertando. Isso nos fecha a porta para aquilo que eu vou ofertar porque eu sou tocado. Isso não quer dizer isso. Isso significa que o povo, aqueles que estavam ofertando, eles entenderam um chamado de Deus. E um cumprimento a ser movido por um coração cheio de gratidão a obedecer a Deus. Isso era o mover para isso. Outra coisa interessante sobre esse versículo, depois nós vamos ver que eles traziam ali o estofazua, a púlpula, o carmezinho, o linho fino, o pelo de cabra, enfim, ouro, prata, tudo mais. Todo tipo de material. Tudo aquilo. Isso no nosso contexto significa o quê? Que não importa o valor. Importa aquela intenção. Olha só que interessante. Diz que as mesmas pessoas, alguns traziam pelos de cabra. Era algo que não tinha muito valor monetário. Só que existiam pessoas que traziam estofo azul e púrpura. Daí você fala, mas Jacó, você poderia ter falado ouro e da prata. Mas o estofo azul e a púrpura valiam muito mais. Para você ter ideia, para corar um estofo azul que era um tecido, eles tiravam um molusco lá da praia. Demorava mais de 90 dias para tirar o corante dele e passar por pelo. Olha só. Tudo isso, né? Todo o trabalho que tinha. E eles pegavam tudo aquilo que valia muito dinheiro. Dava para se comprar muitas casas hoje em dia. E dava ali no tempo do senhor de todo cor? Dação. Sem se importar para aquilo que estava sendo desprendido dos seus bens. Outro fato interessante é dizer que a responsabilidade de manutenção e construção daquele templo era do povo de Israel. Isso nos chama a atenção que é uma responsabilidade nossa também. Isso é algo que Deus tem um chamado próprio para o seu povo. É para mim e é para você. Outra coisa interessante de tudo isso é que as ofertas eram separadas dos tesouros que eles já possuíam. Era algo que eles já tinham ou trazido do Egito ou já tinham conquistado de mercadores e tudo mais. Era algo que Deus já tinha proporcionado para eles. Olha como Deus é. Deus criou o material porque todos eram de aspectos naturais. Eram peles, eram corantes de moluscos, eram especiarias, eram ouros que são metais extraídos da natureza. Deus levou até eles, preparou para que eles conquistassem aquilo. E Deus também moveu o coração deles para que eles tivessem um coração grato e pudessem se desprender daquilo. Deus prepara e Deus capacita. Deus nos ensina. E acima de tudo isso, Deus quer adoradores que os adorem em espírito e em verdade. Justamente essa palavra. Mas isso sim, Jacó? Sim. É adorar a Deus através da nossa oferta em verdade. Com inteireza de coração. Qual é a nossa intenção? Ok? Deus tem preparado. E acima de tudo, Deus tem cuidado de todos nós. Amém? Vamos orar então. E não digo para você orar pela sua oferta. Mas ore pela sua vida. Ore pela vida do seu irmão. E dedica agora com inteireza de coração. Tudo aquilo que você pode prestar ao eterno. Amém? Amantíssimo Deus e eterno Pai. Deus santo, eterno e verdadeiro. Te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, por esse momento. Em que nós aprendemos, ó Senhor. E nós sabemos que assim como o seu povo, ó Senhor. A responsabilidade, Senhor, é nossa. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem trazido bens, ó meu Pai. Recursos financeiros. O Senhor tem enxergado os nossos celeiros, ó meu Deus. Tu não tem deixado faltar nada em nossa vida, meu Pai. Tu tem provido porque Tu és um Deus provedor. Ó Jesus Cristo, e que agora, esse mesmo mover, na qual foi citado nessa palavra, os filhos de Israel. O Senhor possa mover o nosso coração. A render a Ti, através de uma oferta, meu Pai. Independente do valor, independente da matéria. Mas com inteireza de coração. Aceita a oferta dos Teus filhos, ó Jesus Cristo. Ó meu Pai, não para que o celeiro continue sendo visitado. Mas ó Jesus Cristo, como um cheiro agradável e suave. Como uma oferta agradável a Ti. Ó Senhor, que nós possamos ter, além desse coração movido. Um espírito grato. Um espírito doado a Ti. Uma vida doada, meu Pai. Senhor, abençoa a Sua igreja, meu Deus. Abençoa o celeiro. Abençoa cada casa, cada vida. Em nome de Jesus, ó meu Pai. Que cada um possa levar a bênção para si, Senhor. Conforme o beneplasto, Deus, a Tua graça. Amém. Graças a Deus.